Oi gente, bem-vindo mais ao vídeo do canal, vídeo de hoje vai ser meias de bichinho, gente, essas meias são de recém-nascido, olha, cada um mais lindo que a outra, muito lindo, tem de abelhinha, gatinho, girapinha, mais uma de gatinho, coelhinho, elefante, gatinho, bandinha, acho que é prima, é, que que é isso, gente, é urso, 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 coala, olha gente, muito pouco, né, primeiro, eu vou falar pra vocês, que essas meias são da Pimpolho, Ai, olha que lindo, olha, recém-nascido, então vinte e oito e cinquenta centavos, vinte e oito reais e cinquenta centavos, tem essa de gatinho, olha que fofo, meu lacinho, como eu falei, essas meias são de recém-nascido, e é mais grossinha, sabe, a meia, olha, essa aqui é de abelhinha, olha que linda, gente, essa aqui que é de gatinho, essa aqui de girafinha, de coelhinha, ai, tem tantos, mas vamos mostrar aqui, esse aqui é de gatinho com óculos, olha que fofo, gente, a meia é rosinha, essa aqui, ela é amarelinha, E tem, e é de girafinha, olha que fofo, gente, agora, vamos pra essa de coelhinho, gente, essa aqui é um rosinha mais bebê, um rosinha mais bebêzinho, um rosinha bebê, né, ó, de coelhinho, olha que fofo, gente, E a última, que eu mais gostei, que é de elefante, gente, eu achei uma fofura essa, olha que fofo, vê se tem alguma coisa mais fofa do que isso, gente, é rosa, meia, olha esses elefantes, é muito fofo, Mas agora, gente, vou mostrar aqui pra vocês, as meias de menino, gente, essa aqui é a meia, é de gatinho, olha que fofo, gente, Olha, olha, vê se tem alguma coisa mais fofa do que isso, muito fofo, né, gente, tem essa aqui de, eu acho que de urso, né, polar, polar, acho que não, porque é negro, né, Então, é um urso, né, vamos, não pode negar isso, é um urso, esse também é um urso, olha, gente, que fofo, é vermelho, ele tem óculos, olha que fofo, gente, que vontade de abrir, Olha que fofo, gente, 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 que fofo, é um zigue-zague vermelho e azul olha que fofo gente essa aqui é de koala mas gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou já deixe seu like se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe tchau